O vereador Edivaldo Fernandes da Silva, cheiroso, quer melhorar a iluminação do Parque dos Lagos Leda Campos Borges, em especial da parte mais alta, onde há também grande concentração de árvores. Através de indicação, ele pediu que providências sejam tomadas pela Prefeitura com este objetivo. A iluminação no local está deficiente, necessitando que esta medida seja tomada com urgência, pois se trata de assegurar proteção e tranquilidade aos frequentadores do Parque dos Lagos, que afinal é um dos cartões postais de Frutal, matéria do blog do Portare. Gente, agora é quem está fazendo a locução que vai falar aqui para vocês. E isto é de extrema importância para quem frequenta o lago, principalmente à noite, porque à noite lá fica muito escuro. Então, essa iniciativa do vereador Edivaldo Fernandes da Silva, o cheiroso, faz totalmente o sentido. Falta iluminação mesmo ao Parque dos Lagos na cidade. Não só ao Parque dos Lagos, mas outros lugares também. Mas, especificamente ali, para quem é frequentador do lago, sabe que está em falta a iluminação no Parque dos Lagos. Gente, essa é uma boa iniciativa do vereador Edivaldo Fernandes cheiroso. Tomara que seja concluída essa iniciativa. A matéria é do blog do Portare. Gente, curtam o vídeo. Tchau, tchau, tchau.